Eu creio na palavra do meu Senhor Eu creio na palavra de Deus Eu creio na palavra de Deus Eu creio na palavra do meu Senhor Se sou fiel no povo Ele me confiará mais Se sou fiel no povo Meus passos guiará Se sou fiel no povo Ele me confiará mais Se sou fiel no povo Meus passos guiará O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro ele disse Filho vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu Não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Este respondeu Sim Senhor Eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os cobradores de impostos e as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós no caminho de justiça E vós não acreditastes nele Ao contrário Os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele Vós porém Mesmo vendo isso Não vos arrependestes para crer nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Existe um abismo muito grande Entre a nossa fala e aquilo que nós fazemos Se não soubermos diminuir esta distância Ou coincidir o nosso discurso com a nossa ação Nós vamos viver só no nível do discurso Só no nível da fala E o evangelho de hoje está falando disso Está falando de dois filhos Que o pai pede a mesma coisa a cada um Vá trabalhar na vinha hoje O primeiro diz Não quero A sua fala é essa Não quero Mas se arrepende E vai trabalhar na vinha O outro todo empolgado Todo cheio de entusiasmo Todo eufórico Sim Senhor Eu vou É claro que eu vou trabalhar na vinha Eu amo trabalhar na vinha É o que eu mais gosto de fazer Porque aqui Jesus resume um pouco a coisa O que eu mais gosto de fazer Aquelas pessoas bem entusiasmadas Que chega entusiasmando Falando Cheio de opinião Cheio de coisa Mas quando é na hora do vamos ver Não faz nada E esse daqui é um desses E aí não vai Não aparece O dono da vinha se alegrou Com aquele que disse Não Quero Mas foi Mas estava lá É igual quando você convida Várias pessoas Para a sua festa de aniversário De 30 anos Vamos botar aqui 30 anos De 30 anos E aí você convida um Ele diz Olha acho que não posso ir Vou ter algum compromisso Alguma coisa Mas eu vou orar com você Eu vou estar junto Eu vou Não vou poder ir E daí o outro Em seguida você convida E ele diz Claro que eu vou estar Você é uma pessoa importantíssima Se eu vou perder essa festa sua De 30 anos Eu vou para o que nessa vida Eu vou estar lá Chega o dia da sua festa Está aquele que disse Que não podia ir Você se alegra muito Nossa Disse que não podia vir Mas fez todo o esforço E veio Está aqui Você se alegra E com aquele Todo empolgado Que disse que você era A pessoa mais importante Do mundo Não apareceu Qual o seu sentimento Diante desses Dois comportamentos De ficar triste Com aquele que se empolgou Todo com o convite Disse que você era A pessoa mais importante Do mundo Tudo mais A ação Não comprovou Aquilo que ele falou Jesus Cristo está falando Disso aqui Quantas pessoas Dizem sim A Deus Com as palavras Com o terço Com o terço na mão Com a Bíblia Mas na vinha Mas na vinha faz pouco Mas na vinha Trabalha pouco Não se compromete Não age Como o discurso Com a sua fala E vive Falando Para Deus Senhor Tu és o meu Deus O meu Senhor Te adoro Mas lá fora O comportamento Não é esse E é por isso Que Jesus Cristo diz Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Gente Porque a gente A gente aprende A falar muito cedo A gente está aprendendo Acho que antes de Não sei vocês que são mãe Antes de caminhar Em engatear Está falando alguma coisinha Não é? Ou caminha primeiro Uma das primeiras coisas Que a gente aprende É falar Então falar é fácil É natural falar Você pode falar Dizer o que quer Agora fazer Se comprometer Dar um passo Se envolver Estar na vinha É outra coisa Eu lendo Esta palavra Fiquei imaginando Às vezes Pessoas Que se dizem Ateias Existe No nosso meio Eu não creio Como vocês Acreditam Mas é aquela Pessoa maravilhosa Aquela pessoa Que arrega Essas mangas Aquela pessoa Que está junto Que se compromete Que faz a sua parte No mundo Que faz a diferença Digo para vocês Deus vai se alegrar Com esse ateu Que com as palavras Pode até dizer Não a ele Por alguns motivos Pelo seu histórico Mas o dia a dia dele Mostra Que pessoa Que amor Dedicado Que respeito Ao próximo Às vezes É ele Que respeita A vaga Do deficiente Do idoso No estacionamento E quem vem aqui Com o terço na mão É aquele que pega Aquela vaga E bota o carro É Se a gente Não tiver cuidado Com o nosso discurso Seja coerente Com aquilo Que a gente faz Nós vamos estar Perdendo tempo Gente Perdendo muito tempo E a vida É apenas uma Não há tempo A perder Hoje Quando eu cheguei Na entrada Da igreja O senhor falou Padre Aproveitando Que estou aqui Falando com O senhor Vou dizer Parabéns Pelos projetos Que a gente faz Na comunidade Que a gente Vem realizando Porque no final Das contas O que fica É isso O que fica É o que a gente Faz É a marca Que a gente Deixa Para mudar Esse mundo Para melhor É isso que fica Palavras São lançadas Ao vento Nós estamos Numa época Que temos Que Chegar Na conclusão Que basta De falação Basta De discurso Ninguém Aguenta Mais Tantos Discursos Você pode ver Nesses horários Políticos Ninguém mais Aguenta Ninguém mais Ouve Um diz Uma coisa O outro Diz outra Você não sabe Mais quem Está falando A verdade Aparece um assunto Aí O cara Diz Tudo ali Direitinho É isso Daqui a pouco Diz Diferente Diz Que a culpa É do outro Que não é dele Que o outro É que conhece A pessoa O outro É que sabe Quem é a vida Dela Acabou Aí você não vai Nem investigar Mais Todo mundo Tem razão Você nem quer Saber O que aconteceu Mesmo O que vale É o que a gente Faz Deixa feito Realiza E o que Deus Quer De nós É isso Ele está Falando Aqui Para Os Sacerdotes E anciãos Do povo Aqueles Responsáveis Pela Condução Da vida Espiritual Das pessoas Esses disseram Sim A Deus Com a sua Palavra Esses disseram Sim A Deus Com as leis Com os preceitos Em cobrar Das pessoas E aí o que é que Jesus Cristo diz A estes Os cobradores De impostos E as prostitutas Vos precedem No reino De Deus Jesus também era muito duro Era de Fazer um pensar Na vida mesmo Olhar Para Sacerdotes E os anciãos Do povo E dizer Os cobradores De impostos Que eram Pessoas Desprezadas E as prostitutas Vos precedem No reino De Deus Porque estas pessoas Têm uma predisposição Para a conversão Os outros Já estão Já Acham Que São justos Aqueles que acham Que são justos Que não precisa mais De nada Não tem mais Para onde ir As prostitutas E os cobradores Não Por mais que Viva uma vida Errada Eles Têm a chance De se converter E perceber E voltar o seu coração Para Deus Tem Uma precedência Nesse caminho Agora quem se acha Já Perfeito Completo Que não precisa De mais nada Aí fica difícil Fica difícil Então que você Pense sobre isso Reflita Sobre O que Jesus Cristo Nos diz hoje O seu sim Como está sendo O seu sim É um sim De compromisso É um sim De estar junto Estou aqui De ir realmente De fazer parte Nós queremos É Construir o reino Com os outros Com Deus Nós queremos É deixar algo Por meio da ação Que as nossas palavras Sejam mais de acolhida Que as nossas palavras Sejam de respeito De não criticar Aqueles que fazem Nem precisam De muito discurso Porque a sua ação Já mostra Onde está O seu caminho E onde está O seu coração Às vezes Aqueles que menos Faz É quem mais Dá opinião É quem mais Critica É quem mais Fala É quem mais Diz Quando vai Espremer a laranja Não tem nenhum Suquinho Não tem nada Só bagaço E as vezes Aqueles que fazem Aqueles que estão ali Já tem o coração Transformado Porque As suas palavras É de entender o outro É de Dizer palavras De ânimo É de Construir A palavra serve Para isso Se não servir Para construir Ela vai só destruir São palavras vazias Mas Nós queremos Sim Ser de Deus Nos nossos comportamentos Diários Mostrar que somos Cristãos O nosso Dia a dia Nos pequenos detalhes Nas pequenas coisas E aí se percebe Quão Próximo de Deus Nós estamos É um caminho É um processo Não vou dizer que a gente consegue Da noite para o dia Mas quando a gente quer Humildemente Pelo menos reconhece Que Falta alguma coisa Já é um bom início Pelo menos reconhece Que Precisamos caminhar Ainda mais Para alcançar Não podemos alcançar Da noite para o dia O que Deus espera de nós Mas Se colocar Caminho humildemente Isso sim Nós já podemos fazer A partir de hoje A partir de agora Isso sim É isso que Ele espera De cada um de nós Nós queremos ser o primeiro filho Que às vezes pode até dizer Não Senhor Estou meio com preguiça agora Mas vai lá E faz Queremos ser este Primeiro filho E não o segundo Todo empolgado Cheio de entusiasmo Cheio de animação Mas Não aparece Que Deus seja a nossa força O amor que nos move E o amor se reflete Nessa ação De bondade Solidariedade Diária Não sou nada E o amor se reflete E o amor se reflete